12 horas e 48 minutos, neste momento o programa agora traz um destaque lamentável de polícia que vem da zona sul da capital. Um adolescente de 14 anos sofreu abuso sexual, foi estuprado no cemitério lá do Morro da Liberdade por uma das pessoas que ficavam ali e frequentavam o bairro e principalmente a rua onde ele morava. E essa pessoa, usuária de drogas e também de álcool, acabou estuprando o menor e está sendo procurado pela polícia. A Tatiana Sobreira traz os detalhes pra gente direto da zona sul. Olá Tatiana. Bom dia Maral, bom dia Márcia. Ontem aqui no bairro Morro da Liberdade a sociedade ficou indignada. Por volta mais ou menos de umas 6 horas da tarde, onde um adolescente de 14 anos de idade estava trafegando no local onde ia levar um celular numa drogaria aqui próximo. Em seguida ele foi abordado por um dos moradores, não, um transeunte comum aqui do local, que sempre bebe por aqui, conhecido do bairro. O abordou com uma faca e o levou até este local. O cemitério daqui foi o palco da violência. A denúncia foi registrada na Delegacia Especializada de Adolescente de Proteção a Criança e Adolescente, onde a mãe, indignada, e os familiares também ainda pegaram o cidadão no local. Mas quem vai contar a história de tudo o que aconteceu é uma das tias da vítima, Brenda, que está indignada também, né, Brenda? Como foi que aconteceu isso? Eu não vou saber explicar muito bem. A família está muito nervosa. Mas foi por volta das seis e meia, sete horas, ele já apareceu aqui pelo período das sete e vinte. Já muito nervoso, tinha sangue na roupa, está entendendo? Muito nervoso, ele só é uma criança. Não é de se admirar o que acontece aqui, não é de se admirar. Por quê? Isso daqui é palco também de droga? Isso aqui é palco de tudo, de violência, de tudo. Mano, se falarem que aconteceu isso no morro, aconteceu, não duvide. Como é que está hoje a criança, para não falar o nome dele? Traumatizada, com certeza, assim como toda a família. Minha casa, ela é empestada de criança. Ele está muito nervoso, devido a ele ser muito novo e ter uma criação não na rua, entendeu? Aqui, esse cemitério aqui, minha filha, é, sinceramente, aí não é uma boca. Mas aí é o lado dos drogados, entendeu? Todo mundo que se droga aí dentro, todo mundo faz tudo dentro desse cemitério. Tá certo, Brenda, muito obrigada. A família, que é a proprietária de um dos comércios aqui também, na principal avenida daqui do bairro, está totalmente abalada. A criança foi levada ao hospital, está passando por procedimentos médicos também, mas fica a questão, Amaral. A solução vai vir pela polícia que está sendo investigada também, não somente esse caso e outros. Aqui nesse cemitério é a grande preocupação. Quando dá seis horas, as portas do cemitério são fechadas, mas tem acesso para qualquer uma pessoa entrar. Resta saber, quem é o culpado? Amaral e Márcia, eu retorno com vocês. Obrigado, Tatiana, pelas informações. Eu não tenho dúvida que essa pessoa que cometeu essa atrocidade, essa violência sexual, que é apenas mais um caso a ser investigado pela delegacia especializada em proteção da criança e do adolescente, deve responder criminalmente. Está sendo procurado ainda e a polícia deve encontrá-lo nas próximas horas. Portanto, você que tem informação sobre essa pessoa, que cometeu essa violência sexual, entre em contato com a polícia. 181, sua identidade é mantida em sigilo e você ajuda a encontrar este homem que abusou sexualmente, que estuprou o menor, um adolescente de 14 anos no Morro da Liberdade, nessa área, aqui no cemitério, que apesar de estar com os portões fechados, serve ainda, segundo os próprios moradores, para o uso de entorpecentes e bebida alcoólica. É necessário também que se tenha uma disciplina e essa disciplina é feita por meio do policiamento ostensivo. Precisa ser intensificado o policiamento nessa área da Zona Sul, para que casos como esse não se repitam. 12h53, Márcia Lasmar. Pois é, Amaral, para que casos como esse não se repitam e para reprimir esse tipo de conduta, é que a partir de amanhã, amanhã, a Prefeitura Municipal de Manaus, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, vai promover lá no sábado, em parceria com a Rede Evangélica de Ação Social Renas, promove amanhã, dia 18, Grito de Alerta. Criança brinca, mas não é brinquedo. Vai ter uma série de eventos a partir das 15h, a partir das 3h da tarde, no Complexo Turístico Ponta Negra, lá na Zona Oeste da capital. E esse evento vai contar com uma série de atrações, com o objetivo de despertar a atenção da população. E vai ter shows voltados para as crianças, como Peppa Pig, Companhia de Arte Metamorfose, com personagens infantis trazidos pelo Parque da Criança. E vai ter ainda show da Banda Base 3 e Companhia de Arte Cristã. Apesar de levar aí esses shows e toda essa diversão para as crianças, o evento visa despertar na sociedade, despertar em nós, despertar nas pessoas, esse grito de alerta para que se evite que ocorrências como essas aqui, que a gente acabou de noticiar, como você acabou de noticiar, sejam evitadas e coibidas. Então, a partir de amanhã, às 3h da tarde, lá no Complexo Ponta Negra, na Zona Oeste, vai ter um show infantil voltado para as crianças, para as crianças fazerem o que elas sabem fazer de melhor, Amara Augusto, brincar. É isso que elas têm que fazer. Elas têm que brincar amanhã. E nós temos que ficar alerta e, principalmente, não se calar. Vimos qualquer tipo de violência contra as crianças, qualquer tipo de evento que traga traumas às crianças, a gente precisa denunciar. É isso que a gente tem que fazer. E uma forma de denunciar é participar também desse evento que vai acontecer amanhã, a partir das 3h da tarde, lá na Ponta Negra. Amara Augusto. Pois é, Márcia, tem uma mãe que está desesperada com o desaparecimento do filho Igor Soares de Amorim, de apenas 10 anos. Ele saiu com o pai e nem ele nem o pai voltaram. Existe uma briga judicial da mãe com o pai por conta da guarda do filho e se estima que ele esteja com o pai, esteja sob a guarda do pai, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o nome do pai. O Clécio Bezerra de Amorim. Ele saiu com o pai para comprar um presente e, desde então, não voltou. O Igor, então, está com o Clécio Bezerra de Amorim e a mãe, que é a dona Crisna Soares de Amorim, está desesperada e informou que o Igor tem problemas de audição, enfrenta algumas limitações para ouvir. Ela já registrou o caso na polícia que tenta tomar as providências. Portanto, você que nos acompanha, se tiver alguma informação que leve ao Igor, ao paradeiro dele, a última informação que a mãe passou é que ele saiu com o pai para comprar um presente e não voltou mais. Estima-se que esteja, portanto, sob a guarda do pai, que precisa entrar em contato com a mãe e não deixá-la desesperada, como está neste momento. Portanto, se você tiver informações que leve até o Igor, é só entrar em contato com a mãe e pelo telefone que aparece aí na tela. Coloca o telefone de novo, diretor. 9266-6067 é o número que você entra em contato com a dona Crisna e ajuda que ela encontre o filho que está desaparecido junto com o pai. É brincadeira, né? 12h56, a gente muda de assunto rapidinho, porque a Marcela Asma está ansiosa para levar um recadinho para você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Quer acabar com as celulites em até 8 semanas? Com o Imecapsilut agora é possível. Imecapsilut, o primeiro tratamento completo para acabar de vez com a celulite. Imecapsilut é diferente, é o único a unir cápsulas e creme. Só o Imecapsilut age de dentro para fora e de fora para dentro. Veja aí como é que ele funciona. O Imecapsilut creme age diretamente nas celulites mais resistentes, diminuindo assim o aspecto casca de laranja e as ondulações da pele. Já a Imecapsilut cápsulas age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, quebrando as moléculas de gordura e mantendo a pele mais firme e sem celulite. O Imecapsilut atua diretamente nas áreas das coxas, bumbum e quadrinhos, ajudando a reduzir a celulite, além de acelerar o metabolismo, potencializando a queima de gordura. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecapsilut no tratamento da celulite. Comprove você também. Imecapsilut, mais resultados em menos tempo. Não aceite outro. Você encontra Imecapsilut em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. O Imecapsilut tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Volto contigo, Amaral. 12h57 daqui a pouco para você que acompanha o programa da Comunidade nesta sexta-feira tem muita música com Lorena Simpson, especialmente para o meu amigo Carneirinho que já está aqui aguardando esse mega show ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Mostra o Carneirinho para mim, especialmente para ele e para o meu amigo Franklin Chalube. Mostra o Franklin aqui nessa câmera, vê o que, ó. Mostra o Franklin também. Aí o Franklin vai curtir Lorena. Dá um alô aí para quem está em casa te acompanhando aí, Franklin. 12h58 já já depois do intervalo você não perde por esperar.